Avermídia, placas de captura e tudo para o seu Setup Gamer, siga no Instagram, link na descrição. O ar pode ser rarefeito aqui na cidade do México, mas não o clima por aqui. A torcida está cantando não apenas nesta tarde, e sim durante o fim de semana todo. Ela tem um grande amor pela Fórmula 1 e também uma grande expectativa, que o grande prêmio de hoje não decepciona. Hoje estamos bem acima do nível do mar aqui no México, o que pode causar alguns problemas de resfriamento para os carros nesta pista de 4.2 km. 17 curvas com velocidades acima de 350 km por hora e possíveis ultrapassagens nas curvas 1 e 4. E no grande prêmio de hoje, quem me acompanha mais uma vez é o Anthony Davidson. Que tal a gente começar com a conversa sobre o Charles Leclerc? Ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada. Será que consegue manter um bom ritmo neste fim de semana? É sempre bom chegar a um grande prêmio em um bom momento. Mas você precisa se basear muito mais nos resultados dos treinos livres e da classificação. É ali que você vê realmente se vai encaminhar bem o fim de semana. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole. E Walter e Bottas vai se alinhar ao seu lado. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... Luiz, Pérez, Charles Leclerc e Butler. Albon, Sainz, Kvyat e Lewis Hamilton. Gasly, Giovinazzi, Daniel Ricciardo e Weber. Vettel, Stroll, George Russell e Kimi Raikkonen. Hulkenberg e Kevin Magnussen pegam o último lugar no grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Vamos ser pacientes para entrar na curva 1. Queremos estar em uma boa posição para o resto da corrida. Boa sorte. Fala galera, TV Gamers na área. Eu sou o Leza. Para vocês, mais um vídeo aqui no Fórmula 1 2019. Grande prêmio do México. E vamos lá, mano. Uma corrida que temos tudo para ir muito bem. Já que vamos largar em uma boa posição. Então vamos tentar isso. Galera, por favor, não se esqueça de deixar o like aí no vídeo. Eu estou pedindo agora porque muita gente esquece. Então já vamos garantir aqui no início. Deixa o like aí, mano, que ajuda muito. Mas muito mesmo o canal. E é isso, hein, mano. Estratégia é essa mesmo. Bora aqui voltar e vamos lá para a largada. Beleza, vamos lá então para a largada aqui no grande prêmio do México. Descabe ao primeiro. Seguindo lugar, Bottas. Largando aqui em terceiro lugar. Bottas largou muito bem. Lá o Bottas largou muito bem. Talvez eu tenha conseguido uma passada no Verstappen. Lá vem, chega lá também o Sérgio Pérez. Continuamos aqui em terceiro lugar. A primeira curva aqui no México é complicada. A primeira curva no México é complicada. Eu estava falando que a primeira curva complicada já fica no saco da nossa letra. E vamos para cima já do Bottas. Para colocar do lado. Vamos para fazer a ultrapassagem. Verstappen ficou ali por dentro. Verstappen ficou ali por dentro. Vamos para fazer a ultrapassagem. Vai segurando, vai segurando o Bottas. Para colocar do lado. Vamos para ir para contra o Bottas para fazer a ultrapassagem. Para assumir aqui o segundo lugar do primeiro lugar do México. Mas temos a letra. Uma asa quebrada. Provavelmente a letra saiu fora ali. Já estou sentindo muito mais elevado. É elevado até o máximo que eu conseguir. Vamos ver quanto vamos virar na próxima volta. Dá para ter uma ideia. Porque o tempo ali é... Bom, bateram na gente na real. Eu freiei ali, claro, muito... Não muito antes, mas eu freiei antes. Porque tinha um carro para frente. Até que eu freiaram muito em cima ali. E aí, batendo na gente também não pararam. Quem bateu na gente, só parou. Então vamos parar ali. A outra coisa que eu vou fazer... No próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou colocar o que está na tela inteira. O mapa inteiro. Olha aí. Não sei quem prefere. Quem não prefere. Diga nos comentários. Já que na transmissão eu venho usando o mapa inteiro. Então talvez na... Aqui na corrida eu consiga também... Utilizar o mapa inteiro. Então diga aí nos comentários. E vamos lá. Primeiro, melhor setor. Nem que não exige tanto ali. Da asa, né? Agora que é o complicado. Por quê? Da asa no do bico. Porque agora é o complicado. Porque tem aquela sequência do IS. Não é lá. Já vai exigir um pouco mais da aerodinâmica aqui. Da nossa Red Bull. Galera, sobre escolha da equipe na próxima temporada. Estamos no México. Vamos fazer mais ou menos ali uma... Ou vou deixar para o Brasil. Vou deixar para o Brasil. Isso que eu vou deixar para o Brasil. Aê, deixa eu só... Beleza. Bom, vamos só sondar por enquanto, vai. Eu sondar vocês. Quem vocês vão. Para onde vocês querem que eu vá na próxima decorada. Diga nos comentários. E eu vou dar uma olhada. Vou ver quem... Vai se falar. Vou pegar os três, quatro. Mais falado. Pode ser? As quatro, bem tenta. Não, tem tenta. Tem tenta. Vou pegar mais os três mais falados por vocês. E aí eu vou colocar na enquete. Que provavelmente será no grande prêmio do Brasil. Fechado assim, então? Então, como já tínhamos combinado, será 50% essa última temporada. E outra coisa, mano. Eu fiquei bem feliz. Eu recebi um e-mail aqui, ó. Antes de começar a gravar da Codemaster, informando que eles vão enviar a beta. E a beta será no console, mano. Então, nossa, graças a Deus será no console. Porque no PC eu não consigo gravar. Não consigo nem jogar direito. Mesmo assim, fiz bons tempos ali. Mas no console será algo sem relacionado. Então, provavelmente esse mês eu já receba. E aí eu recebendo. Não vamos poder gravar vídeos de início. Mas, eu acho que posteriormente vamos poder. Pessoal, vamos gravar e já vou deixar isso tocado ali. Fechado? Por isso, graças também a ajuda de vocês, né? Mas eu gosto de vocês deixando o like, comentando nos vídeos, assistindo os vídeos. Nada disso seria possível. Muito obrigado a todo mundo aí. Claro, quando for o lançamento, eu vou tentar sortear o final do 2020 para vocês, tá? Eu me comprometo a tentar ir atrás disso. Fechou? Bom, vamos lá então. O DGS já está liberado, hein? O Bota já vem chegando. Já me partiu aí para cima. Só se for no mergulho, hein, Bota? É só se for no mergulho. Foi no mergulho, né, Bota? Nossa, a pedra agora. A gente vai dar uma fechada. Fundamental, hein? Fundamental a fechada que eu dei no Bota. Ele acaba perdendo a posição para o Sérgio Pérez. Está fazendo o que aqui, Sérgio Pérez? Com esse dano aqui... Podem ver que está bem amarelo, né? É uma valeta mesmo. E valeu, e compromete, né? Mesmo a gente conseguindo fazer a última volta, uma boa volta até, compromete, compromete. Então, a nossa parada na volta 8. Talvez eu até antecipo um pouquinho, hein? Vamos lá para a volta 6. Eu acho que eu vou fazer isso. Já vamos perder, né? O tempo da troca. A bandeira amarela... Vou parar agora. E a bandeira amarela. Vou parar. Vamos aproveitar, então, ali, ó. Não sei qual Mercedes era aquela. Está com a bandeira amarela, mas não está com o virtual nem que está esticado, hein? Poderia estar entrado. Poderia. Eu arrisquei porque eu achei que queria entrar, tá? Eu teria que parar de qualquer jeito, então arrisquei. E olha que mancada, hein? Olha que mancada, não... Olha onde está o carro. Está ali. Está parado. O Verstappen está parado ali. Que fase, hein? Que fase do Verstappen, mano? Bom, eu parei, aproveitei a bandeira amarela. Achei que teria um virtual sem esticar, pelo menos, né? Que é o que deveria ter acontecido, mas não teve. Mas, pelo menos, a gente arrisca, né? Não dá certo, não dá errado. É outra coisa. Bom, vou dar um pouco mais de voltas, né? Com esse pneu amarelo. Dá para chegar até o final, mas... Chegará com um desgaste um pouco maior ali. Lembrando que é proporcional, tá? Os pneus. Então, você corre 25%, é proporcional a 25%. Você corre 50, é proporcional a 50%. Você corre 100, é proporcional a 100%, tá? Pode andar bem com esse pneu amarelo. Economizar nele, claro. Aquele acidente nem foi culpa minha, né? Que bateram atrás e eu acabei quebrando a letra. Para entender. Eu acabei até de voltar com o pneu duro, mas... Isso não será tão interessante, não. A frente está punida, vamos ver. Tem essa informação. Eu vou tentar achar depois. É difícil você correr e tentar ler ali, né? É, eu vou desencadar e tentar levar. Vou concentrar aqui, isso não vai dar certo lá. Na verdade, estando para o líder, só para ter uma ideia. Como se eu fosse perguntar para o meu companheiro de equipe, né? Vou deixar para a rética. O que é que eu estou achando, né? Fica muito pouco tempo, né? Informação ali. Olha, mas podia ter rolado o som virtual ali, hein? Caraca, ele conversou e parou aqui no meio da reta, velho. Já vai dar para olhar. Só de vantagem em relação ao companheiro de equipe, é de 22,7 segundos. Ele está com pneus macios gastos. Está em terceiro. O tempo na última volta foi de 1,16,9. Beleza, então estamos a 20 e poucos segundos do terceiro colocado, que é o albó. Então, eles parando, vamos voltar bem próximos deles, né? Vamos tirar. Tentar tirar por uns 18 segundos seria ideal. Já que eu tive que trocar o bico, né? E eles não vão trocar o bico. Não sei nem quem foi que me bateu ali na real. Saber se vai entrar ou não para trocar o bico. Mas se o meu bico quebrou, o cara que me bateu atrás ali, pô... Fique quebrando mais ainda, né? Fique quebrando mais ainda, né? Fique quebrando mais ainda, é isso aí. Ué, estamos nos aproximando aqui do Russell. Tem Russell e tem mais dois carros ali, né? Tem duas linhas, mais dois outros carros. Como é o Lafarromel, e é o outro que é uma casa, é isso? Uma Renault. ali na frente já temos também o Maturo Rosso, a galera que todo largou com o pneu médio né vamos embora, vamos embora para cima do Russo, vamos embora para cima do Giovinazzi, o Russo já vai, vamos embora, para abrir a Ásia, agora sim, essa meta, para colocar do lado, para fazer a ultrapassagem, para cima do Russo, já foi para conta, vamos Giovinazzi agora, para colocar do lado, para fazer a ultrapassagem, para cima do Giovinazzi, agora vamos aqui assumindo o décimo quinto lugar, em Vettel, tem Vettel ali na frente, tem o Williams ali na frente, o partido agora para cima dele, na frente dele tem ali o Malfa Romeo, já fizemos ali o melhor primeiro setor, é Magnussen que está ali, à frente do Vettel, segurando, umas complicadas aqui, no grande emprego do México, faltando um pouco, muito pouco, para o final desta sexta temporada, estamos na briga, na briga pelo título, diga aí nos comentários, qual equipe você quer, que eu vá na última temporada, em última temporada, do Fórmula 1 2019, vamos embora para cima dele, do Vettel, deu ruim ali na frente, deu ruim não, deu ruim ou não deu, não, parou no boxe, parou no boxe, eu nem olhei, mano, eu vi um aviso ali, mas eu supusso que seria ao bom no boxe, Vettel com baras, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos pra abrir a asa, vamos pra abrir a asa, não fizemos ali a volta mais rápida, mas fizemos a nossa volta mais rápida, vai passando o Bottas, vai passando a mão, vamos, Para fazer a ultrapassagem E agora partindo ali para cima do Magnussen Na briga pelo sexto lugar Vamos de boa, vamos de boa Sem pressa Raikkonen com problema Não sei onde está o Raikkonen Mas vamos para cima do Magnussen Para colocar do lado Para fazer a ultrapassagem Foi para ponto Magnussen Já estamos aqui em sexto lugar E agora o próximo ali É Huckenberg Muitas ultrapassagens aqui no grande pleno do México Temos ali Huckenberg Na frente tem a linha McLaren A participação deles O problema são os primeiros colocados ali Para ver se vamos conseguir chegar neles Caso alguém Caso já tenha parado Tem essa Eu acho legal galera A gente escolheu o Leclerc para rival Sabe por que? Porque a gente pode perguntar para o Jeff sobre o rival Então já dá para saber isso daí Bom, os dois ali param E vamos assumir a liderança Aparece ali o segundo Mota Terceiro lugar é o bom Será que teremos uma dobradinha na Red Bull? Será uma dobradinha na Red Bull? Seria inédito mais o primeiro e o segundo? Se não me engano seria algo inédito Mas temos que lutar por isso Temos um pneu mais desgastado ali Do que o Bottas no caso O Pérez vem chegando bem ali também Ok? 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 Vamos buscar a volta mais rápida Só que rola É o seguinte Vamos economizar o RS nessa volta Na próxima a gente tenta a volta rápida Por enquanto não sei nem quem é Será que dá pra ver isso? Não dá, né? Só tem o último avó? Ah, tem Ah, não, é a moto Ai, que massa Podemos ver a nossa volta, né? Tem que ser a volta mais rápida da corrida Não faz sentido nenhum isso Podemos ver a nossa volta ali em cima Um 16-1 O que eu tô perguntando é que eu quero ver algo que eu não tô vendo Quero saber de algo que eu não tô vendo Eu comecei bem o RS E agora vamos usar tudo Nessa próxima volta Pra quem não sabe Ele tá buscando a volta rápida Tá bom que tá rolando briga ali atrás, né? Essa briga tá fazendo Que a gente abre aqui Vambora É como gasta, né? 100% em incêndia Só que 70% de incêndia Gasta demais Olha o Pérez Olha o Pérez, hein? Olha o Pérez Colocou do lado Pérez Sensacional, mano Ali o Pérez fica em segundo Eu queria muito ao bom em segundo Mas Se não der ao bom Prefiro o Pérez do que Motas É claro E que Sainz também Entre Sainz e Botas E Botas Eu prefiro Prefiro o Sainz Ah, não tá rolando a volta rápida, né? Deixa eu ver Ó, sete décimos Sem chance de nenhuma Fazer a volta rápida Algumas informações sobre o Botas? Ele está ficando lento Opa! Que fase da Ferrari Botas tá lento Olha o Botas Ele botas E olha Ele ficou lento na frente De todo mundo Ou seja Vamos abrir mais um pouco aqui Mesmo com uma volta não boa Vamos abrindo aqui a diferença Olha a fase que vai passando Olha a Ferrari Pela que durante o campeonato inteiro Foi muito consistente Quase nunca quebrava Olha Olha, de uma coisa pra cá Caiu demais ali A Ferrari O Sainz então assume ali o segundo Talvez o Pérez ou o Albon Venha pra assumir ali O terceiro lugar aqui no grande Do Japão Do México E já estamos chegando ao final Em Estados Unidos Brasil E Abu Dhabi É o que falta Giovinazzi fora da sessão Vídeo ao certificado Se o que tivesse mais próximo do boxe Eu pararia Não vou parar Tem um ano já que vai passar Bem-vindo Está aí então o Diovinas, já vai abandonando ali, poderia ter parado? Sim, acho que daria até para voltar mais ou menos próximo ali. Quase parei, galera, quase parei, mas se eu paro e dar merda, aí ferrou, né? Aí ferrou, velho. Eu não vou arriscar, não. Porque estamos em primeiro, não tem o porquê arriscar. Bom, bom, terceiro colocado, segundo vai ser difícil ele chegar. O Senza deu uma boa diferença já dele. Eu abri uma ótima diferença do Sainz, estou até tirando o pé aqui já, indo mais de boa. Sem correr riscos aqui. Então, mano, eu falo, eu falo que sem correr risco, do nada o carro jogou para o lado. Estou bem, mas bem de boa aqui. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Tem combustível para cerca de 3 voltas. 7 décimos mais lento. Meu carro parou, estou achando que pode ser mesmo o pneu, viu? E eu estou virando 7 décimos mais lento. E agora estou andando forte, essa volta está andando forte. Mas não vai. 9 e 10, vai passar um segundo, mas mais lento. E essa volta a meia mais rápida foi de pneu médio. Não foi de pneu macio. Mas vamos lá, abrir aqui a última volta do grande freno no México. Uma vitória que vem com muita importância. Vem numa hora sensacional, porque é hora que crescemos, é hora que provavelmente vamos ultrapassar o Leclerc. Vamos assumir a liderança do campeonato. É uma corrida que vale o campeonato, que vale a liderança do campeonato. E vamos, já estamos na última volta. Agora sim na ponta dos dedos para vir e vencer aqui o grande freno no México. Vamos só de boa, vamos só de boa. Para entrar de vez na briga pelo título. Já que chegamos a ficar 60 pontos ali do líder. E agora vamos assumindo a liderança. A liderança é nossa, né? Essa aqui, o Leclerc, que está bem à vista ali. O Leclerc deve estar no mínimo em sexto ali. E vamos, agora sim. As últimas retas para a entrada aqui no estádio. Para a chuva de papel picados aqui no México. Cadê? Cadê? Agora sim. Chuva de papel picado. O espetáculo aqui no grande freno no México. Para a saída do estádio. Para a curva. Para a reta. Final. Para não perder mais. Para não perder mais. Não perde mais. Vencemos o México. Fantástico. Você venceu, GP. Corrida sensacional. E um momento com a quebra do rico. Achei que não daria certo, mas deu. Mas deu. É vitória no México. Fantástica da Red Bull. Fala pra mim, Anthony. O que foi que o afastou da competição hoje? Eu diria que tudo se resumiu, de novo, à consistência do piloto. Acertando nas curvas, entendendo as condições da pista e aperfeiçoando as estratégias da equipe. Eles acertaram em tudo hoje e os resultados falam por si mesmos. A Red Bull é a vencedora de hoje depois de um desempenho incrível. Eles têm dado duro para se manter competitivos e certamente estão provando seu valor. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. A dianteira em busca do campeonato foi reduzida depois de uma corrida difícil para o líder. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Acho que foi o Lucas Weber. Ele já provou várias e várias vezes que consegue fazer o trabalho dele de forma discreta. E foi isso que ele fez hoje. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. Os líderes do campeonato no momento continuam no topo, mas a distância está diminuindo. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1. Beleza! Até então foi para a conta o grande emprego do México e não pegamos a liderança por um ponto, hein? Por um ponto. O Leclerc nem pontuar pontuou. Então ficamos aí em primeiro lugar. Segundo lugar para o Sainz. Coidaça do Sainz. Terceiro lugar, Albon. Boa coisa também, Albon. Weber, baita corrida. Hamilton também. As duas Racing Point ali. Sexto lugar para o Pérez. Sétimo, Butler. Oitavo, Kivet. Nono, Bottas. Décimo ali, o Stroll. O Leclerc apenas o décimo primeiro lugar ali. O Leclerc. Será que foi ele que bateu na gente, mano? Estranha esse décimo primeiro lugar do Leclerc. Diga nos comentários se foi ele que bateu ou não. Verstappen e Giovinas. Os dois ali abandonaram. Classificação. Leclerc, 240 pontos. Estamos com 239 pontos. O Bottas é o terceiro com 191. Eu acho que a briga ficaria entre esses três, né? Eu colocaria entre o Leclerc, mas... Se bem que a fase que a Ferrari está, eu não me estupenderia de chegar ali um Verstappen, um Weber, talvez um Sainz. Vamos ver. Vamos ver. Temos aí na campeonato pela frente. Mundial de Construtores, 52 pontos a diferença. Dá para chegar, né? É difícil, mas dá para chegar, já que Ferrari numa fase bem ruim. Mas, bom, galera. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização. E até mais.